Cada vez mais vai ser possível antecipar as necessidades dos clientes a partir dessa análise de dados. A gente não precisa esperar o cliente vir atrás ou ele expressar a necessidade. Esses dados vão dar direções e pistas que vai ser possível agir antes que o cliente sequer tenha expressado a necessidade. Você vai mostrar para ele que ele quer alguma coisa que nem ele sabia que queria. A segunda grande tendência é que o cliente vai realmente ao centro do processo de marketing digital. Tem toda essa discussão de online, offline, omnichannel. Não. O que importa é servir e estar próximo, ter o maior e mais próximo mecanismo de touchpoints com os clientes. E integrados. Não é um ou outro. Não é off ou online. São ambas as coisas. Isso aí facilita estimular a experimentação, implementar o agile marketing, quer dizer, realmente ser rápido nesse processo. E de quebra, reduz os ciclos e acelera os aprendizados. Faz com que você possa melhorar as suas campanhas e, por consequência, ter resultado melhor e atender melhor o teu cliente. Faz com que você possa melhorar as suas campanhas e, por consequência, ter resultado melhor e atender melhor o teu cliente. Faz com que você possa melhorar as suas campanhas e, por consequência, ter resultado melhor e atender melhor o teu cliente.